Olá, bem-vindas, bem-vindos. Estamos dando início às atividades emergenciais remotas na Universidade Federal de Uberlândia. Na verdade, a nossa exeba já iniciou em junho desse ano. Agora nós vamos começar com essas atividades, os nossos cursos de graduação e também com a nossa Escola Técnica de Saúde e, no dia 11, os nossos cursos de pós-graduação. Portanto, os nossos estudantes são muito bem-vindos, muito bem-vindas nesse momento. Eu sei que vocês estão nos mais diferentes lugares, nas suas casas, mas eu sei que vocês estarão atentos a essas atividades, uma vez que é um tempo de recuperar um pouco daquilo que perdemos nesse tempo de pandemia. Há muita incerteza, há muitos desafios, nós nunca fizemos essas atividades no passado, mas estamos fazendo o melhor possível para que tudo dê certo, para que tudo funcione da melhor maneira possível. Não sabemos quando retornaremos às nossas atividades presenciais. Aquilo que não for possível realizar nesse formato emergencial remoto, nós vamos recuperar lá na frente, quando as atividades presenciais forem retomadas. Como eu disse, não temos previsão para isso ainda. No momento oportuno, todos nós vamos discutir a melhor forma de retomarmos as atividades presenciais. Eu sei que nos primeiros dias vai ser um tanto difícil, uma adaptação será necessária. Eu sei que as plataformas precisaremos nos familiarizar com elas. Tanto docentes, estudantes, técnicos administrativos vão ter que fazer um esforço adicional nesse momento. Mas é importante que preservemos a saúde, tenhamos essa garantia de preservar a nossa comunidade universitária da melhor forma possível. Eu desejo que tenhamos todos um excelente semestre, apesar da pandemia, apesar desse distanciamento e espero que essas atividades emergenciais remotas possam ser úteis para toda a comunidade universitária. Bem-vindas, bem-vindos!